Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e eu venho trazer agora o último assunto de circunferência. Posições relativas entre duas circunferências. Então não é reta, não é ponta, agora são circunferência com circunferência. Duas circunferências, λ1 e λ2, distintas, podem ter dois, um ou nenhum ponto em comum. Assim sendo, as seguintes posições relativas são A, B e C. Eu vou explicar cada uma separadamente. A, tem a circunferência grande, poderia ser duas grandes? Poderia, aqui eu fiz uma grande e uma pequena. São tangentes, uma encosta na outra. Então, aqui, ela é externamente, são tangentes. E, externamente, são dois, duas circunferências, uma tocando na outra em apenas um ponto em comum. Então, aqui. Aqui, aqui tá fora, né? Uma fora da outra. Aqui, nós temos uma grande e uma pequena que encosta em apenas um ponto na grande, que é esse ponto aqui. Então, ó, o raio C1 e C2, R1 e R2, o centro C1 e C2, aqui, λ1 e λ2, ou seja, é a grande, ela não pode ficar no meio aqui, ó, senão ela não é tangente. Esse caso é tangente, então ela tem que tocar uma na outra. Aqui, a λ1 toca na λ2, e aqui, aqui são duas, uma grande e uma pequena, poderiam ser duas iguais também. Seria tangente e externamente. Aqui, internamente, é uma grande e uma pequena. Poderiam ser duas do mesmo tamanho? Aí, seria coincidente. Aí, não seria internamente, ok? Então, aqui nós temos, aí, internamente, logo, deve ser uma grande e outra menor. Certo? Tá? A C1, centro, até a extremidade, centro C1. Nós temos o raio R1. E aqui, C2, que é o raio 2. Então, a distância de C1 a C2, ó, distância de C1 a C2, é essa colorida aqui. C1 e C2. É do centro da maior até o centro da menor. Então, como é que vai ser essa, essa ligação aqui? Essa distância, C1, C2. Essa distância é o quê? O raio 1 mais o raio 2. Então, a distância C1 e C2 vai ser igual ao raio R1 mais o R2. Ok? É a distância de uma até a outra. Agora, aqui, internamente, é uma grande, uma menor. Então, a distância de C1 daqui até a extremidade, do centro até a extremidade, aqui do centro até a extremidade. Então, a distância, essa distância, aqui, elas não são sequência. Tem aqui um ponto que não pertence a nenhuma. Ok? Ó, daqui até aqui e daqui até aqui. Poderia pôr uma sobre a outra? Até poderia, mas aí ficaria coincidente, a R2 ficaria coincidente. Então, distância C1 e C2 é igual, por isso que eu vou colocar em módulo, porque é medida, se der negativo, é o valor absoluto do número. por isso, por isso o módulo, é igual a R1 menos o R2, ou seja, essa distância menos essa distância. Certo? Ok? Vamos para o segundo. O item B, λ1 e λ2 são secantes. O que acontece com os corpos são secantes? Secantes se tocam em dois pontos. Então, esse ponto aqui, o ponto A, o ponto B. Então, são secantes. Se são secantes, uma circunferência grande ou duas iguais ou uma grande e uma menor, uma toca na outra em dois pontos A e B. Certo? E como que vai ficar o raio dessas duas meninas aqui? Aqui, daqui até aqui é o C2. É o arraio R2. Daqui até aqui, o raio 1 ou 1 e 2. Eu pus aqui porque essa é maior trabalhar com 1 e aqui com R2. Então, vamos trabalhar de novo com o módulo. Por que o módulo? Porque medida não existe negativa. Se der negativa, a gente usa o valor absoluto do número. Por isso, o módulo. Módulo de R1 que é este pedaço. R1 vem daqui até aqui. Certo? Menos a R2 que vem daqui até aqui. então, a distância é menor R1 menos R1 menos R2 menos R2 módulo é menor que a distância de C1 e C2. que é menor que é menor R1 e R2. Então, daqui até aqui eu tenho R1 daqui até aqui eu tenho o R2 R. A distância de C1 menos C2 é menor do que o módulo de R1 menos R2. Ok? E o terceiro caso o terceiro caso que nós temos são três no terceiro caso são três situações diferentes diferentes a primeira interceptam lambda 1 e lambda 2 não se interceptam externamente aqui externamente então a distância de C1 e C2 aqui eu tenho o R1 aqui eu tenho o R2 então a distância de C1 do centro da lambda 1 e lambda 2 distância do centro de 1 o centro vai ter que ser maior vai ter que ser maior que R1 mais R2 aqui a distância C1 e C2 aqui eu tenho a lambda 1 a lambda 2 a lambda 2 olha é uma é internamente é um uma circunferência com uma menor dentro dela então então aqui eu vou ter o raio o centro de cada um o centro de uma o centro da outra aqui C1 que daqui até aqui vai dar uma medida aqui outra medida então distância de C1 e C2 é menor que o módulo de R1 menos R2 e aqui são os concêntricos são as concêntricas se for do mesmo tamanho são coincidentes aqui nós temos uma maior e uma menor então são concêntricas por que concêntricas porque elas têm o mesmo ponto central então C1 é coincidente com C2 C1 é coincidente com C2 então nesse caso o nosso raio é igual pessoal se vocês gostaram nós vamos fazer muitos exercícios tanto de uma coisa assim no meu canal tá menino eu eu não não